Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sim, gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Sim, quanto mais agradeço ao universo. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. São instantaneamente para atentividade e gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Sim, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentitores e gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atrapalhado pelo meu dinheiro. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em tudo. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Quanto mais agradeço, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por você. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Minha prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sustentação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu empenho instantaneamente atendidos. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Sou grato e muito feliz por todos. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado e eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e eixos rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quatro. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem suplicação. Sou um ser remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Sete. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete. Abundância foi livremente. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentivos. Tratidão. Sinto. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Sinto. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu entendimento. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado, meu irmão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e essos rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou uma anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Ela te dá. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suprosição. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou um trato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, mais um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em aliviar o dinheiro. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente para atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucessão. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surdo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o dinheiro. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucessão. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucessão. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será muito bem. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de você. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído pelo meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e eixos rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sem grato será todo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Rapidamente e sem esforço. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Quanto mais agradeço, mais sim de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Sente. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim, sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sou de motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratina. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sou de motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Sim, eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Sim, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratina. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado em ti pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem dedicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado e limpo. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Sim, gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suficiência. Eu sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 20, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em ti em toda a parte. Sonho grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerada. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro instantaneamente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado no meu dinheiro. Eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suplicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o seu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou um imã de dinheiro. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentivos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Sim, quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu incentivo. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. E sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. E todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 5. Abundância flui livre. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentivos para te dar. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sendo bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar junto. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 4. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 5. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu amor. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente para atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 5. Eu sou grato e muito feliz por isso. 7. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. Abundância flui livremente através de mim. 5. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 6. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. 7. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 9. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 10. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 10. Gratidão. 10. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucessão. 11. Sou muito bem remunerado. 11. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 12. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. 12. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 12. Quanto mais agradeço, mais surdo motivos para estar grato. 13. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 14. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 15. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. 15. Eu sou grato e muito feliz. 16. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 17. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. 17. Eu sou um imã de dinheiro. 18. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 19. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 20. 20. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 21. 22. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 23. Eu sou grato e muito feliz por isso. 23. 24. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 24. Quanto mais agradeço, mais sonho e motivos para estar grato. 24. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 25. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 26. A abundância flui livremente através de mim. 26. 27. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 27. Eu sou grato e muito feliz por Deus. 27. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 28. Eu sou muito bem remunerada de Deus. 29. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar. 29. Há dinheiro em abundância para todos. 30. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 31. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 31. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 32. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 33. Eu sou grato e muito feliz por isso. 34. 35. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 35. Quanto mais te agradeço, mais surge motivos para estar grato. 36. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu símbolo. 36. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 37. Abundância flui livremente através de mim. 38. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 38. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 38. Eu sou muito bem remunerado pelo meu imãe. 39. Quanto mais agradeço, mais agradeço. 39. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 40. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 41. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 41. Gratita. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 42. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 43. Eu sou grato e muito feliz por isso. 44. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 44. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 45. 45. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância fui livremente através de você. 46. 47. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. 47. 48. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 48. Eu sou muito bem remunerado no meu empenho. 49. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 50. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 50. 50. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente protetivos. 50. 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 63. 65. 54. 50. 54. 57. 64. 50. para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação, e sou muito bem remunerado pelo meu império. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos para te dar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida, sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sonho e motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu império. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos para te dar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sonho e motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu império. Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Sim, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem supor. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, mais agradeço ao meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Quanto mais agradeço. Eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem suportes. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. e dinheiro sempre será atraído pelo meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem suportes. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. A abundância foi livremente através de mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suportes. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surdo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos para atidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Para ti existe em toda a paz. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. E quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu queria. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O que existe em toda a parte. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 7. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Em todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Sim. Dois sempre será atraído por mim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro instantaneamente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentivos para te dar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu amor. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos para te dar. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu ímã. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem supor. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 7. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, mais agradeço. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 7. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem solução. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. 7. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 10. Abundância flui livremente através de mim. 10. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 11. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 11. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. Há dinheiro em abundância para todos. 13. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 14. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 15. Gratidão. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 17. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 18. Mais mais agradeço, mais sujo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 20. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 20. Sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. 21. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 21. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 22. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 23. 24. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 24. Eu sou grato e muito feliz por isso. 24. 25. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 25. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 26. 26. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 27. 30. 30. 30. 31. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 31. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 32. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 33. Há dinheiro em abundância para todos. 34. Minha prosperidade não irá atrapalhar alegria. 35. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. 35. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 35. Eu sou grato e muito feliz por isso. 35. 35. 35. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 35. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 36. 36. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 37. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 37. Abundância flui livremente através de mim. 38. 38. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 40. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 40. Há dinheiro em abundância para todos. 41. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 41. 42. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 44. 45. 45. 46. 46. 46. 47. 47. 47. Eu sou muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 47. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 48. 48. 50. 50. é uma prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Se há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Sim, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a minha arte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratividade limitada que existe em toda a parte. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Quanto mais agradeço, eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. A abundância flui livremente. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem educação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 5. Gratidão. 2. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 7. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 7. Quanto mais agradeço, mais agradeço. 8. Eu sou um imã de dinheiro. 9. E dinheiro sempre será atraído por alto. Há dinheiro em abundância para todos. 10. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 10. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 10. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 12. Eu sou grato e muito feliz por isso. 13. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 14. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 14. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 15. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 15. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 15. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 16. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos para te dar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Sou muito bem remunerado. 18. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 18. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 19. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar seu meu dinheiro. 20. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 21. Abundância flui livremente através de mim. 21. 21. 22. Me abro para a prosperidade ilimitada que existe em ti em toda a vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. 22. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 24. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. A abundância flui livremente através de mim. 26. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 27. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 27. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. 28. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 29. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 29. 29. 30. 32. 32. 32. 32. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo mesmo tempo. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo mesmo tempo. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem explicação. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo mesmo tempo. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suficiência. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo mesmo tempo. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suficiência. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 9. Eu sou muito bem remunerado. 10. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 11. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar junto. 14. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 15. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar alegria. 15. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 15. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 15. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 15. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 18. A abundância flui livremente através de mim. 17. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 18. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 18. Eu sou muito bem remunerado pelo meu índice. 19. 20. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 20. Há dinheiro em abundância para todos. 21. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Abundância. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 21. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 23. Eu sou grato e muito feliz por isso. 24. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 25. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 26. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 27. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 27. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. 27. Eu sou um imã de dinheiro. 28. E dinheiro sempre será atraído por Deus. Há dinheiro em abundância para todos. 29. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 29. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem solução. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 31. Eu sou grato e muito feliz por isso. 31. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 32. Quanto mais agradeço, mais sonho e motivos para estar grato. 32. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 33. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. 33. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 33. 34. Eu sou grato e muito feliz por Deus. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 35. Eu sou muito bem remunerado. 36. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 37. Há dinheiro em abundância para todos. 38. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 38. 39. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 40. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 41. 41. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E o dinheiro sempre será mais. 42. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 42. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 48. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 49. A abundância flui livremente através de mim. 50. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 2. 50. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 50. Sou muito bem remunerado pelo meu irmão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 50. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 51. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 51. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 53. Eu sou grato e muito feliz por isso. 54. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 54. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 55. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 55. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 7. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Gratidão. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 7. Abundância flui livremente através de mim. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. 9. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 10. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Tratidão. 4. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 7. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 7. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Com a abundância foi livremente. 8. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 9. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar seu meu dinheiro. 11. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. 12. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 8. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 8. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 8. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. e sem supor. 9. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 10. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 11. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. 12. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 12. Abundância flui livremente através de 12. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 15. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 16. Quanto mais agradeço, eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 16. Há dinheiro em abundância para todos. 18. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. 20. 21. 21. 22. 22. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 22. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 23. Sou grato e muito feliz por isso. 23. 24. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 24. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 25. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 25. 26. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 26. A abundância flui livremente através de mim. 26. 27. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 28. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 27. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. 28. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 30. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. 31. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 32. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 34. Sou grato e muito feliz por isso. 35. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 35. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 36. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 36. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 37. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 37. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 37. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. 38. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 38. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 39. 40. 40. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 40. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 41. 42. 42. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 45. Quanto mais agradeço, mais surdo motivos para estar grato. 45. 45. 45. 47. 47. 48. 48. 49. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 51. 51. 50. 50. 70. 55. 55. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro instantaneamente atentos. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro instantaneamente atentos. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surdo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro instantaneamente atendidos. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos para te dar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado, eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos para te dar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu mundo. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Quanto mais agradeço, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentivos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 9. Sou muito bem remunerado pelo meu empreite. 10. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. 10. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 11. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são atendidos. 11. Eu sou instantaneamente atendidos. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suficação. 12. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 11. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dia instantaneamente. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pela minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente para atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será muito feliz por isso. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sou de motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim, eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar alegria. 7. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem supor. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sonho motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem supor. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu tenho uma possibilidade limitada que existe em toda parte. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 2. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a minha arte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sim, gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu tenho muita facilidade em administrar seu meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar seu meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Minha prosperidade não irá atrapalhar a prosperidade. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em ti em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar aqui. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dia instantaneamente. Sim. Eu pago minhas contas com amor e alegria. abundância, a abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu dia. Eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será tranquilo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado no meu mundo. Eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e eixos rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente para atendidos. Ela é de ti. Quarto. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucessão. Eu sou um ser remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Quarto. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Quanto mais agradeço, eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentivos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E cinco, sempre, será atraído por mim. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sete, quatro, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete, quatro, há dinheiro em abundância para todos. Cinco, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Cinco, dois, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sete, eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Sete, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Sete, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Sete, eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sete, eu sou muito bem remunerado pelo meu empreendimento. Quanto mais agradeço, eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por você. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem supor. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro instantaneamente atendidos. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem supor. Eu sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar junto. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quanto mais, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu amor. Eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em todos. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente para atendidos. Ela te dá. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem solução. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu ímpico. Eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem solução. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sujo motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu ímpico. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu ímpico. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o seu ímpico. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem solução. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem esforço. Eu sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será muito bem. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu irmão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Abundância flui livremente. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, mais sim o dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Sete. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim. Sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em adicionar o meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratida de si. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Sim, eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratida de si. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu emprego. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado em ti pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. 4. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu tenho muita facilidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 2. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por você. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado e limpo. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Tratidão. Dois. Certo. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sou muito bem recuperado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. Sete. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu agradeço ao universo por minha prosperidade e pelo meu dinheiro. Sinto. Quanto mais agradeço, mais agradeço ao universo. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suficiência. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em ti em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suficiência. 7, eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. 8, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 5, sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, eu sou anima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por você. Há dinheiro e abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suprosição. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado por Deus. Eu sou anima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suprosição. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu mundo. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratia a ti que existe em toda a parte. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suprosição. Sou um ser remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentivos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Quanto mais agradeço, mais eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sim, todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Assim, quanto mais agradeço, mais uso e motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. E sim, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Quanto mais, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha arte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, mais eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente para atendidos. Eu sou capaz de superar desafios e êxitos rapidamente e sem suprosição. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, mais eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente para atendidos. Tratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem suprosição. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro sempre será atraído. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem solução. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou muito bem remunerado. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. E dinheiro sempre será muito bem. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim, eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu agradeço ao universo e sou muito bem remunerado para o meu emprego. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho muita facilidade em animar a cidade. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a alegria. Alegria. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atentos. Gratidão. 5. Eu sou capaz de superar desafios e eixos rapidamente e sem sucesso. 4. Sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu dinheiro. Quanto mais agradeço, mais sim. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Tratidade. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim, sou muito bem remunerado. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais sonho e motivos para estar grato. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Sim, a abundância foi livremente através de mim. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou muito bem remunerado pelo meu empenso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou um imã de dinheiro.